Gostei muito da estreia da equipe como um todo, falando especificamente da estreia do Fabrício, do Lucão, do Silas, do Bruno, do De La Torre. Muito feliz por eles também, o De La Torre fazendo gol, o Silas fazendo gol, o Lucão fazendo gol, então é importante para eles e importante para nós como grupo, como equipe. Professor, a gente viu que quão importante foi a pré-temporada, a gente viu que o time praticamente chegou fora, fazendo as condições do campo, qual a chegada dos outros reforços que vão vir? A gente acha que a gente pode chegar nesse instante de ano? Bom, o ano é muito longo ainda, né? Mas nós, eu acredito que nós estamos construindo um elenco homogêneo, extremamente forte, em todos os sentidos, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Um grupo que trabalha muito, sejam os remanescentes, sejam os jogadores que chegaram, muito parecido com o grupo que nós tínhamos, né? Que fez o campeonato que fez, então eu estou bem esperançoso que a gente faça um grande ano. Vamos seguir a linha, a mesma linha do ano passado, de jogo a jogo, descansar agora para enfrentar o 13 no domingo. Eu acredito no futebol jogado jogo a jogo, então, mas pode ter certeza que esse grupo nos deixa esperançosos para um ano promissor. O Dela Torre, assim, foi muito bem no jogo de hoje, é um centroavante que tem uma velocidade importante também para a posição, né? Teve, teve, fez o gol no primeiro tempo, teve um gol, não sei se bem ou mal anulado no segundo tempo, gostei bastante, assim, da movimentação. Ele tem um jogador que consegue sustentar também quando a gente precisa que o centroavante flutue. Então, eu estou bem satisfeito com esses jogadores que chegaram e acredito que nós vamos montar um grupo, além de ser homogêneo, um grupo que tem espírito, tem alma e que compete bastante. E sem contar a parte técnica, que aí eu não preciso nem entrar nesse mérito. O Jaci Alvá foi um time que dificultou mesmo com o Placar, não foi? Eles correram bastante, então, estão de parabéns, então, vamos fazer o campeonato deles. Eu acredito que se o campo fosse um pouquinho mais regular, o nosso jogo teria mais velocidade, né? Porque, assim, jogada que você precisava de um toque ou de dois toques, você tinha que dar três, quatro. Então, isso nos dificultou um pouco, mas não tirando o mérito deles, fizeram o jogo deles e nós conseguimos construir a vitória no primeiro tempo. Agora, o Sérgio Mosa, que se falasse desse grupo novo do CSA, que participou do primeiro jogo, empatou, quase que ganha, quase, apenas. Esses jogadores, eles têm jogadores do CSA que ainda vão estrear, os jogadores que vieram de fora. Mas, para esse grupo, como é que você vai fazer essa transição dessa turma, que inclusive você lançou alguns também no jogo de hoje? Bom, a transição já vem sendo feita desde a nossa chegada, né? O Rodrigo Pastana teve a ideia de disputar a Copa Alagoas com esses meninos, justamente para dar lastro para eles. Num ano de pandemia, eles jogaram muito pouco e foi importante para o processo. Eles fizeram a Copa do Nordeste Sub-20, fizeram a Copa Alagoas. E agora eles estão num processo de transição. Eu tenho uma certa experiência na base e demanda um pouquinho de tempo para esses meninos chegarem no nível dos demais. Eles estão no caminho certo, porque são meninos que trabalham muito, né? O Adriano tem uma parcela também nesse processo. E cabe a mim e inseri-los no momento certo, né? Para não queimar a etapa. São meninos que são um efetivo do clube, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para inseri-los no momento certo, como a gente vem fazendo. Alegria nesse momento, né, moça, de pandemia. A gente praticamente fazer aqui a primeira coletiva presencial, né? É verdade. Eu, a primeira que eu faço desde a minha chegada aqui, né? Então, assim, a gente espera... O país, o mundo está passando por um momento difícil e a gente espera que isso se normalize o mais rápido possível. O país, o país, o país, o país, o país.